Eu tenho uma pergunta pra você, você usa o ar-condicionado, só usa assim e não se atenta, talvez alguns cuidados com ele, como que é o seu comportamento? E eu pergunto isso porque os dias de calor intenso, eles são amenizados com o uso do ar-condicionado, claro que a gente também bebe bastante água gelada, picolé, tudo é importante, mas o ar-condicionado é o nosso aliado. Só que é importante checar se o ar está com a manutenção em dia e também se ele foi instalado corretamente. Parece algo irrelevante, né, falando assim, só que há risco até mesmo de incêndio. Então, pra tirar algumas dúvidas, o nosso repórter André Pereira foi conversar com um técnico de refrigeração. Uma sensação térmica de 38. Em dias como esse, a gente lembra na hora dos ar-condicionados, né, e a necessidade de tentar se refrescar de alguma forma. Mas é importante a gente lembrar pro pessoal que o ar-condicionado, apesar de ajudar a enfrentar esse calor, ele também pode ser vilão quando não é bem utilizado. Principalmente quando ele não tem a manutenção adequada. Por isso, a gente vai trazer algumas dessas informações com o técnico Rodrigo, que é técnico aqui em refrigeração e faz manutenção, enfim, instalação de ar-condicionado. E vai conversar com a gente sobre essas particularidades aí, principalmente a questão da segurança, né, Rodrigo? Sim. A questão de segurança é sempre, eu recomendo fazer manutenção com um técnico especializado, né, pra sempre estar usando material de qualidade e equipamento profissional, né, no caso, nunca fazer com a pessoa que não entende da profissão, né. E os cuidados já começam na instalação. O ideal é sempre procurar por profissionais certificados e que sigam as recomendações dos fabricantes. Todo aparelho novo, o fabricante já recomenda o material exato para aquela instalação, para aquele aparelho, no caso. Se for um ar de 24 mil BTUs, ele vai pedir uma determinada afiação elétrica. Se for um ar de 12, vai pedir outra determinada afiação elétrica. Todo aparelho tem um manual de instalação ali pra usar o material corretamente. Depois de instalado, é preciso ficar atento à manutenção do aparelho e não chamar o técnico somente quando se verifica algum problema. A manutenção preventiva, né, pode fazer de cada 12 meses, é o recomendado, no mínimo. Desmontar, lavar toda a serpentina, lavar a bandeja, esse é o correto. Verificar toda a afiação, verificar sempre os isolamentos, se estão todos adequados, porque como fica no sol a parte externa ali, pode acontecer de esse isolamento se corromper, né, com o tempo, né, acontece. Aí tem que fazer toda essa troca, substituição, afiação também. Se tiver muito tempo já, afiação, é bom fazer a troca também, pra evitar demais problemas, né. E o perigo é real. Um dos incêndios mais famosos dos últimos tempos teve início em um ar-condicionado. O Museu Nacional, que pegou fogo em 2018. Segundo a investigação da Polícia Federal, o incêndio começou em um dos aparelhos. E pra evitar situações como essa, é bom ficar atento. Sempre verificar a tubulação lá fora, se tiver gelo, entendeu, tá com problema, se tiver criando gelo na tubulação. Abrir a tampa ali do ar-condicionado, verificar se o filtro tá limpinho, tá tudo correto. E verificar barulho, ruído, algo suspeito, algo estranho, tem que verificar sempre. E todo cuidado é pouco, né. A gente mostrou ali o risco de incêndio, mas também manter o ar-condicionado limpo, pra você utilizar ele da melhor forma, né, pra realmente refrigerar. Cuidado é sempre necessário pra gente evitar qualquer problema.